Depois daquele acidente, disseram-me que eu nunca mais falaria. Mas, naturalmente, os médicos se enganaram. E agora, como pode ver, usei meus conhecimentos de música e acústica para recriar a minha voz. Não é preciso lembrar-me de sua criatividade, Phibes. Onde? Onde está meu filho? Quero fazê-lo lembrar outra coisa, doutor Vassalios. Verá o seu filho sob circunstâncias que poderão trazer-lhe algumas lembranças. O que você quer? A habilidade de suas mãos, doutor. Vou dar ao seu filho a mesma oportunidade que teve minha mulher. Mas, não precisa ficar alarmado. Ele já foi anestesiado.